Galera, eu abri o jogo aqui pra gravar pra vocês um evento em equipe, né? Mas se liga só nesse baúzinho maneiro que eu acabei de abrir aqui, aqueles baús de 24 horas, tá ligado? Ganhei aqui o rosto de um personagem novo, ganhei várias festas legais, ganhei moedas pra caramba aqui também, então foi bom o negócio, né? Mas o que eu quero mostrar hoje aqui pra vocês é o evento Sudden Stop, que estamos ganhando! Pois é, essa aqui é a equipe do canal, né? Os Rachadores. Pois, lembrando que a senha atualmente pra entrar nela é calvo, mas se essa senha não funcionar, vê um vídeo aí mais recente pra você saber a senha atualizada, tá? Ah, um salve aqui pro Canoa Furado, o IonSers, eu, o Sigma, o carinha ali com a bandeirinha no coração, bandeira do Brasil e fortinho! E terminador, Demi4YouTube, salve aí galera que ajudou bastante no baúzinho dessa semana, que já tá nível 17. E vamos lá então jogar aqui no evento, né? Que eu já joguei, tá? Mas eu acabei não podendo gravar pra vocês de primeira, vou gravar agora. Então vocês vão ver qual é que é. É o evento que consiste no seguinte, temos aqui que andar com uma roda só o máximo que puder, o ataque de tempo, outro ataque de tempo e aquele de ficar no chão. Teste de penalidade de tempo no ar. Ah, então o último a gente tem que ficar no chão. Beleza, vamos lá então dar mais uma jogadinha. Esses são os veículos que podemos utilizar aqui pra fazer andar numa roda só, eu acho interessante colocar o nosso bugzinho de dunas, tá? Então eu gosto de colocar ele aqui, eu vou com essas seguintes peças aqui, se bem que essas peças aqui também são legais, né? Essas aqui também são legais, convenhamos. Porque essa aqui eu já posso sair voando. Vamos ver, vamos ver se é o melhor. Porque é a distância, né? É a distância. Ah, mas eu fiz cagadinha. Fiz cagadinha. Aqui não é... Eu vou de novo, calma lá. Eu vou de novo, porque eu fiz cagadinha e esqueci disso. Esqueci que tem aquelas plataforminhas que fazem a gente pular. Não, não tem necessidade de eu ficar gastando combustível ali não. Ah! E se eu falar pra vocês que a primeira vez que eu joguei aqui eu fui bem? E se eu falar pra vocês que a primeira vez que eu fiz isso aqui eu fui bem, cara? Mas não vou gastar fichinha de novo não. Mas ali ó, você tem aquelas plataforminhas, você bate ela e põe, vai lá na frente e outra, põe. E daí é só você no meio do caminho dar uma andadinha ali com uma rodinha só. Mas não deu certo. Se vocês tem dicas pra mandar, coloquem aí embaixo nos comentários, tá? Vamos lá em ataque de tempo, que terminar o percurso o mais rápido possível. Aqui, eu acho que eu vou com ela. Eu vou com a motoca. Vamos lá. Eita! Ela empinou legal ali, mas agora eu vou... Agora eu vou lançar a braba aqui, ó. Porque senão eu ia ficar preso naquelas casinhas ali, tá ligado? Vamos lá, motocona. Tem uns veículos aqui que eu só uso em evento, cara. Eu quase não uso nada pra jogar em copa. Por exemplo, a motoca aqui. Beleza. Ou, rapaz, acho que eu vou ir... Nossa, nessa aqui eu fui melhor do que eu fui de primeira, viu? De primeira eu perdi um tempão lá e tal. Ó, tanto que tá ali ó, menos três segundos, né? Eu fui melhor. Eu fui pior na primeira, nem na segunda eu fui melhor. Ah, fazer o quê, né? Vamos agora aqui... Ah, essa aqui... Eu tenho que ir o mais longe possível, né? Mas eu tentei de primeira vez ir com esse aqui. Mas esse veículo aqui é horrível pra ir nessa aqui, cara. Acho que o busão, será que é uma boa? É que o Monster Truck, ele vai capotar com uma facilidade absurda, não é engano? Deixa eu fazer o seguinte aqui. Nesse caso, as peças que eu vou utilizar... Cara, eu vou colocar... Eu vou fazer uma criação nova aqui. Vamos lá. Vou até fazer um upgrade aqui. Vamos dar umas upgradeadas. Gastar umas moedinhas. Já passei do milhão de moedas de volta, galera. É nóis. Beleza, tá bom. Já upei bastante. Vou colocar um boost de fumaça. E vou colocar... Esse aqui também. Vamos ver se dá certo. Porque é que eu vou ter que subir umas montanhas aqui sinistras. Ah, tem aqui aquela carinha nova que eu ganhei, né? Vamos dar uma bisoiada aqui. Uma carinha nova que eu ganhei aqui. Maneiro. Vamos lá. Simbora. É que eu vou ter que subir uma... Fazer umas subidas aqui, galera. Sinistras. O problema é subir o veículo. Olha. Será que eu devia ter quebrado ele lá atrás? Deixado ele mais pequenininho? Mas eu não... Caraca, ele é pior do que o... Como é que eu subo isso aqui, gente? Deixa eu quebrar ele aqui atrás. Ah, não vai acabar meu combustível. É, eu tinha que subir assim, ó. Putz. Eu fui muito pior. Vivendo e aprendendo. Vamos lá. Fique no chão. Essa aqui é só ficar no chão, né? Ir o mais rápido possível, mas evitar de ficar no ar. E qualquer instantinho que você fique no ar, você vai perdendo tempo, sabe? Olha lá. Não! Nossa, qualquer... Você perde meio segundo de tempo final daí. Olha, essas subidas aqui é onde mora o perigo. Aquelas subidas ali é onde mora o perigo. Calma lá. Melhorei. Cara, eu tô melhorando em uns e piorando um monte em outros. No fim das contas, eu melhorei minha pontuação. What? Eu melhorei minha pontuação ainda assim? Caraca, bicho. Agora vamos ganhar, hein, galera. Só tem seis horinhas ali. Eu acho que a gente ganha, hein? Vamos lá. Acho que damos conta de ganhar essa aqui. Você tem dicas aí pra mandar pra esse evento? Coloca aí embaixo nos comentários, viu? Eu tô precisando. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma